E aí pessoal Trairinha aqui Fica difícil a pescaria Mas sai uma trairinha Aí ó Deixa eu ver A soltura dela aqui A pescaria está ficando boa agora A superfície não está querendo Mas vai de meia água O importante é pescar Valeu É rapaziada, segundo arremesso aqui Saiu outro traíra aqui Olha que lapa Que lapa Essa não escapava E aí pessoal Mais uma traíra aqui Pega de fundo também Superfícies não estão querendo não Vamos soltá-la aqui Foi quietinha Mostrar A isca para vocês aqui Agora estou pescando com um globe De fundo Globizinho Anzolzinho lastreado Esconde a pontinha do anzol ali Eles estão gostando desse aqui Vamos ver se vai pegar mais um aqui Beleza rapaziada Três horinhas de pescaria Três traíra Duas foram pegadas na meia água E uma foi pegada no globe A pescaria deu boa Passou a hora Estava gostoso Estava sozinho Mas estava gostoso Mas o importante é isso É vinho Extrair um pouco Bater umas iscas Que é de lei E ir embora Para casa Tranquilo Sossegado Beleza rapaziada Quem gostou Já curte aí Se inscreve no canal Beleza meus amigos Um abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser Um abraço Tchau Obrigado